Criminosos que se deram mal durante um assalto aqui na região. Dá só uma olhada aí na tela do JR23, após receber informações de um roubo em uma residência próxima à avenida Dr. Paulo Borges de Oliveira, em Ituverava, as equipes da Polícia Militar se deslocaram até o local. Uma das testemunhas informou que viu três indivíduos pulando a área interior da PAI e entraram em um veículo Peugeot, de cor preta, placa de bonitizal. As equipes, então, começaram a fazer o cerco e as buscas por estes criminosos e localizaram o carro estacionado em um beco pela rua Conselheiro Antônio Prado, com o motor quente ainda. Logo mais à frente, avistaram quatro indivíduos, com o apoio de outras viaturas, foram abordados, localizados com eles, joias, dinheiro subtraído da residência e a arma, inclusive, utilizada no roubo não foi localizada. A vítima e as testemunhas reconheceram os criminosos como os autores do assalto. O delegado ratificou a voz em prisão pelo crime de roubo e, é claro, que os bandidos ficaram à disposição da justiça. Menor de idade, adivinha o que aconteceu? Foi liberado para a mãe. No borde do crime, havia ainda mais dois jovens da cidade de Jeriquará.